Agora, na Centauro Games, você encontra iPhones com os melhores preços do Brasil. É isso aí, confere lá os modelos na centaurogames.com.br. Links na descrição. A nova linha de produtos oficiais do canal, você só encontra no site da T-NOW. Ganhe prêmios e descontos tornando-se um patrono T-NOW. Links na descrição. O vídeo a seguir é uma paródia de humor. Leva a ser ou não? O café da manhã é muito importante. Menos pra um gamer, porque ele passa a noite toda jogando e já nem sabe mais o que é a luz do dia. A única luz que ele conhece é a do teclado. Mas agora vai conhecer a luzinha dos aquecedores. Onde a sua preocupação não é torrar o processador, e sim processar a torrada. Você já deixou de comer pra comprar nossos produtos. Agora você vai deixar de comer pra comprar o que comer. Chegou a torradeira Razer. Você já fritava seu PC? Então agora vai fritar pão. Quentinho, gostosinho, e até no preço é salgadinho. Projeto Breadwinner Afinal, queimar é ruim ou é bom? Depende do ponto de vista. Queimar um PC é ruim, queimar uma torrada é bom, e queimar uma rosca. Bom, pode ser os dois, aí vai de você. Mas pra você que é gamer, a gente tem uma torradeira que faz tudo isso e muito mais. Ela é incrível. Roda tudo de uma vez e usa o Luiz e Sinapse. É ou não é maravilhoso? Você passava as manhãs pensando em vender aquela faca rara do CS que você ganhou e não usa? Vende não, aproveita e usa pra passar manteiga no pão. E se você gosta de neon, a gente tem um pacote de manteiga de luzinha pro Luiz e Sinapse. E pra buscar a torrada, você nem tem que levantar a bunda do PC. É só ligar no USB que ele avisa quando tá pronto. Fofiii! Ai, caralho, agora o café tá show, cê viu? E eu nem sei porquê. Hum, hum, hum. Só que você sabe que pra você comer, tem que pausar o game. Agora juntou tudo isso? Pô, não tem que mais. Antes dava pra você sair do PC, mas agora não vai dar não. Aproveita e se inscreve aí, rapaz. Não vai se arrepender. E aí E aí E aí Obrigado.